Olá, hoje eu quero falar sobre o que nós já estamos realizando na Federação de Rádio Taís Sul do Brasil, pensando nas pessoas, nos associados, que estão há mais de um ano sem sair de casa, em isolamento. E pensando nessas pessoas, nós já começamos em abril as apresentações online, através do Google Meet, toda segunda, quarta e sexta-feiras, às 7 horas e 30 minutos da manhã. As apresentações das quatro modalidades de Rádio Taís Sul, a ginástica de alongamento, o morning stretching, que é o alongamento matinal, seguido de Minano Taís Sul, que é a ginástica para todos, depois Rádio Taís Sul 1 e terminando com Rádio Taís Sul 2. Atualmente, nós estamos com cerca de 280 inscritos, entre associados e convidados. Nos próximos vídeos, nós pretendemos fazer uma apresentação de cada modalidade separadamente, explicando cada movimento, com seus objetivos detalhadamente, para que as pessoas possam aprender, acompanhar e praticar a ginástica com o movimento correto. Eu espero que todos aproveitem bem e pratiquem essa ginástica, que tantos benefícios nos proporcionam. Muito obrigada e até o próximo vídeo.